O prejuízo para os clientes da adega que caíram no golpe pode passar de 100 mil reais. A dona da empresa descobriu os estelionatos há um mês, quando vários clientes começaram a reclamar que não receberam os produtos comprados através de um perfil no Instagram. Há mais ou menos 30 dias os clientes começaram a chegar aqui na loja e nos mandar mensagem no Instagram cobrando o pedido feito, que fizeram um pix, pagaram e o pedido não estava chegando. A gente identificou que tinha alguém se passando por nós no Instagram com uma página falsa e com um site falso também, vendendo produtos a preço de banana. Os perfis falsos em redes sociais e sites também causaram sérios prejuízos para a adega. De imagem, advogado, nós perdemos credibilidade com o cliente, perdemos vendas que as pessoas veem aqui, nem querem olhar outras coisas, ficam com raiva da empresa. Um detalhe que chamou a atenção é que a adega, que já está há mais de quatro anos no mercado, nunca trabalhou com vendas online. As vendas são feitas somente aqui na loja física. Outro detalhe curioso é que o perfil falso aberto pelos golpistas, com o mesmo nome da empresa, já tem mais de 100 mil seguidores, enquanto o perfil oficial da adega tem 30 mil seguidores. Entre as postagens do perfil falso estão vídeos e fotos produzidos pela empresa verdadeira e copiados do perfil original pelos golpistas. Ali eles postam falsas promoções chamativas, como bebidas que custam 200 reais, vendidas a 80 reais. Whiskies que custam 1.500 reais por 500 reais. O comprador acha que está fazendo um bom negócio, mas está transferindo dinheiro para os criminosos e não vai receber os produtos. A empresa procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos, que determinou a derrubada das contas. Mas isso ainda não aconteceu. A polícia já fez todas as determinações, já mandaram derrubar o site, derrubar o Instagram, só que a meta não derruba. O especialista em segurança digital alerta o consumidor a sempre desconfiar de preços muito baixos. E a observar algumas características em perfis de rede social, que podem indicar se tratar de uma conta falsa. Sempre se atentar, que é um perfil verificado. Não acreditar naquela proposta, naquela oferta, naquele voucher com valor muito alto. Sempre, se possível, confirmar ali se aquele lugar existe e você está falando com o original.